O Alerjo e o Debate está de volta conversando hoje com as rainhas de bateria da Acadêmicos de Jacarepaguá e da Unidos da Vila Santa Tereza. Gente, no bloco anterior a gente estava falando sobre essa questão das rainhas serem ou não da comunidade, das rainhas que pagam para estar nesse posto, e aí a Dandara citou o caso da Mayara, que é a princesa da bateria da Paraíso do Tinti, que ganhou muita visibilidade recentemente por conta de um vídeo que foi divulgado dela, junto com os ritmistas, numa intimidade grande, muito bacana, dançando juntos, todo aquele entrosamento. E aí a gente falava até aqui no intervalo sobre dar essa oportunidade para as crias da casa e que é até, no caso da Mayara, a gente viu uma mobilização grande, depois que esse vídeo foi divulgado, de pessoas pedindo que ela não fosse a princesa, que ela fosse a rainha, justamente pelo que vocês citaram aqui, provavelmente da comunidade se ver representada nessas meninas, nessas mulheres que carregam o sonho de tanta gente. É assim, eu acho que a comunidade, ela sente aquele prazer em dizer que, ai, eu vi pequenininha, ai, eu vi crescendo na barriga da mãe, e tal. E isso vai criando aquela intimidade com aquela menina que é rainha, com aquela menina que é princesa, sabe? Até mesmo na aula de passista, tem algumas meninas passistas aí, graças a Deus hoje, algumas, não, várias, ganhando grande destaque mesmo enquanto passista. E o pessoal para, pede para tirar foto, sabe? Grava, filma, para dar visibilidade para aquela pessoa. Isso é extremamente importante, sabe? Porque é um segmento que não está ali só para cumprir o papel. A gente também está para dar show. E está para dar show para as pessoas verem, para as pessoas reconhecerem. Então, assim, a Mayara deu show dela enquanto passista, foi reconhecida e chegou lá. Ainda que enquanto princesa, mas o destaque e o reconhecimento está aí mostrando que ela é enorme, gigante. É, Liga, além disso, a gente falou sobre a curiosidade, às vezes, das pessoas de verem uma pessoa famosa como rainha de bateria, porque é transmitida, está na televisão e tudo mais, no caso do Grupo Especial, por exemplo. Mas é interessante que o caso da Mayara deu uma repercussão, e aí não só na comunidade, da população de uma maneira geral, de ter essa empolgação com ela, que não é uma pessoa famosa. Então, não é só o valor que se dá a um artista, a um modelo, a alguém muito conhecido, mas alguém que a população reconhece, que desempenha um trabalho legal, que tem muito samba no pé, que empolga mesmo quem está assistindo aquele desfile. Sim, eu comecei a acompanhar a Mayara quando ela ainda era passista do Salgueiro, que de lá ela já mostrava habilidades totalmente surreais, muito ela. E dali, conforme ela retweete, eu vi quando ela virou blusa, e ver ela no cargo que está por mérito também, e pelas coisas que ela vem conquistando, desde aquele vídeo dela, que foi compartilhado por milhares de artistas também, é surreal. Porque depois disso, muita gente começou a compartilhar vídeo de outras fascistas, ainda, tipo, da Belinha, tem o famoso que compartilhou vídeo da Belinha também, que atualmente é a musa da Viradouro, também que é outra maravilhosa. Então, assim, a cada dia que passa, a gente que é passista da comunidade está ganhando visibilidade, está sendo reconhecida pelas pessoas e, com isso, ganhando grandes oportunidades nas escolas. Abriu a porta, né? Que bom, né? E hoje em dia, com a rede social, isso é muito rápido, mas que bom. Sim, sim. Abriu a porta para alguma coisa positiva. Dandara, você falou sobre ter sido avaliada, né, para o estandarte de ouro, como melhor passista, e muita gente pergunta por que não avaliar as rainhas de bateria para um quesito, né, dos jurados, um quesito de desempenho da escola, que conta pontos para a escola ganhar ou não o carnaval daquele ano. O que você acha dessa possibilidade? Você acha que seria bom para as escolas, para quem ocupa esses cargos, ou dificulta a vida de vocês? Então, eu fico um pouco em cima do muro com essa questão de virar quesito, né? Porque, assim, eu acho que as escolas teriam uma mega responsabilidade em pensar 500 mil vezes quem eles colocariam lá, porque traria nota para a escola, seria avaliada assim como a sua bateria, então eles teriam maior delicadeza, maior cuidado. E se fosse abrir um quesito, eu acho que seria avaliada aí, beleza? Samba no pé, enfim, simpatia, eles teriam que pensar direitinho em quem eles colocariam ali na frente da bateria. Mas, assim, eu fico com muito medo do que isso pode causar, da disputa que isso pode causar, sabe? Da vaidade que isso pode causar, porque ser rainha de bateria já é um cargo de muita vaidade. Eu até escuto, assim, graças a Deus, eu escuto, acho que a Lívia também deve explicar, da comunidade, que graças a Deus isso não subiu para a cabeça da gente. A gente continua falando com todo mundo, a gente continua, sabe? Indo lá, ajudando. Lá na Pulação da Tereza é mutirão, é ajudar a fazer fantasia, não sei o quê, e eu estou lá. Não tem essa de ser rainha de bateria. Eu confesso que, no início, esse nome de rainha de bateria me incomodava até um pouco, porque eu acho que as pessoas já vinham com aquele olhar muito glamuroso e que eu não sei se eu estava me identificando com aquilo. Eu acho que era uma responsabilidade muito grande que as pessoas botam nesse nome, nesse cargo, e estava com medo de não corresponder àquilo. Então, eu fico com receio dessa vaidade que pode causar essa questão de virar pesito. Entendeu? Olívia, e além disso, também, de certa forma, vocês já participam sendo avaliadas, não individualmente, mas como um conjunto, né? Por exemplo, se a gente leva em consideração o quesito alegorias e adereços, a própria fantasia de vocês, a harmonia de vocês com os ritmistas, né? Tudo isso faz parte da avaliação geral de outros quesitos para a escola, né? Sim, sim. A gente acaba fazendo parte, também, de um dos pontos que a escola ganha pelos jurados. E muitos pontos que a Dandara falou é realmente verdade. Eu acho que, quando você se torna rainha de bateria, as pessoas olham para você, tipo assim, você tem que ser muito padrão, entendeu? Só que, hoje em dia, não todas, mas nem todas seguem um padrão. Nem todas ficam assim, não, é dieta rígida, é musculação assim, não é mais dessa forma. Entendeu? Eu acho que você se sentindo bem, você fazendo o treino da forma que você acha melhor para você e para o seu corpo, eu acho que é o melhor jeito, é a melhor opção. Você não pode se sentir oprimida pelos olhares das pessoas em relação a isso, sabe? E você vê muita diferença. Vocês duas, na verdade, desfilam tanto na Intendente quanto na Sapucaí. Você vê muita diferença, assim, por exemplo, do que é ser rainha de bateria na Sapucaí e na Intendente Magalhães? Não. Eu acho que, tanto na Sapucaí quanto na Intendente, você tem a mesma responsabilidade. Você possui a mesma verdade, você tem que estar ali, sincronizada tanto com o mestre, com a bateria, com a escola. Então, a mesma coisa, nenhum preparo que seria a Sapucaí, eu não preparo para a Intendente. E, Dandara, você falou sobre ter sido mãe, né, no meio desse processo de estar desfilando e tudo mais. E eu queria saber de vocês, porque a Lívia, por exemplo, já tinha citado aqui que ela é jovem aprendiz, vocês têm atividades paralelas à escola de samba. Então, como é que é para você, o que você faz atualmente como atividade profissional e como é para você conciliar esses dois postos, da sua atividade profissional e de posto de rainha da bateria? Ah, é uma loucura. É uma loucura total, assim. Eu costumo dizer que, eu vou dividindo assim, ó, é a Dandara mãe, é a Dandara fascista, é a Dandara rainha, é a Dandara empresária, é a Empreendedora, é a Dandara maquiadora, porque eu sou maquiadora e eu administro duas lojas de roupa, uma loja de moda afro e uma loja de moda gringa. E sou mãe, né? Que isso aí não dá nem para mensurar, é o dia inteiro, 24 horas por dia e não tem como desconectar. E sou rainha de bateria e fascista. Então, assim, eu estava falando que essas duas últimas semanas, eu não sei nem quem sou eu, porque a minha vida é sair, eu faço estágio de instrumentação cirúrgica, eu saio, eu vou para o hospital, eu volto, por exemplo, hoje mesmo, eu voltei, me arrumei, estou aqui, daqui eu vou, pego meu filho na escola, levo para o futsal, saio do futsal, chego em casa e pronto de roupa, vou para o ensaio, que hoje tem ensaio. E assim vai, mandando um dia no outro, um dia no outro, aí quando eu não tenho estágio, eu estou na loja, estou trabalhando na loja, e assim, no final de semana, tendo maquiagem, eu vou maquiar, e assim vamos, a correria aqui, correria ali, para sustentar a rainha de bateria que vem aí, porque ela não vem sozinha, ela vem aí revelando a mãe, revelando a empreendedora, revelando essas facetas todas que a gente tem, e não adianta, a gente tem que conciliar, tem que conciliar, desfilar em três, em cinco, em dez, porque a gente, é a nossa escolha, é a nossa opção, a gente escolheu, então não tem jeito. E mulher já carrega mesmo essa característica de querer dar conta de tudo ao mesmo tempo. Sim, sim. Lívia, e você, como é que você concilia as duas atividades? Olha, nessa reta final do carnaval está bem difícil, está bem difícil, correria com os seus ensaio, tem dia que a gente sai em duas escolas, você que está presente, de manhã, porém, eu sou jovem aprendiz, é meio período de trabalho, então acaba sendo mais fácil, porque na metade da tarde eu fico livre. Mas quando chega a noite, é ensaio, é agora, nessa reta final, tem que ir buscar fantasia, e faz reparo, retorno de última hora, assim. Mas no final de tudo, quando a gente pisa ou na marquês ou na entendente, a gente vê que vale a pena, toda a correria, todo o sacrifício, todos os ensaios, todo o cansaço. Já sai de alma lavada. E aí dá sempre saudade no final. Sim, passou uma semana, queria que tudo voltasse. E eu, ó, nosso tempo está quase acabando, e eu sei que vocês não podem entregar o jogo, mas, de qualquer maneira, queria que vocês contassem um pouquinho, assim, uma diquinha cada uma, de como vai ser essa fantasia de rainha, né, de o que a gente pode saber, o que a gente pode esperar. A minha fantasia, ó, já está quase pronta, a telha mãe e filha super solista e deu conta de todo o recado. Ela vem nas cores da escola, chama-se Marcas do Açote, mas está bem luxuosa, assim, estou tentando falar e esconder o mesmo tempo. Isso, sem entregar o jogo também. Bem luxuosa e vem falando um pouco sobre essa trajetória aí, essa vinda, né, essa travessia das quatro princesas negras do nosso enredo, chegando aqui no Brasil. Não é uma parte que é muito legal, né, mas, enfim, faz parte da história, a gente tem que reconhecer, até porque o final do desfile vai ser perfeito. Emocionante, né? Emocionante. Lívia, e a sua? Eu venho representando a Índia Jurema, a escola está trazendo aí do Caboclo, então vários pontos da escola vai vir homenageando uma índia e olha, vem uma surpresa muito boa por aí. A minha fantasia está basicamente pronta. O meu parceiro, Fábio Rosa, do Ateliê Rosas, que é com quem eu sempre faço todas as minhas roupas e fantasia, ele sempre dá o nome dele e ele sempre me surpreende, faz a mais do que está no desenho, faz a mais do que eu peço e sempre cai comigo nas loucuras, de fazer esse jeito, fazer daquele, eu deixo ele louco, mas, no final de tudo, eu fico impecável na mão dele. Lívia, a gente tem que se encontrar, hein? Porque eu sou... Eu também acho. Deixa a minha estilista louca, hoje mesmo eu já estava perturbando o saco dela. Ele, ele fala, ai garota, sai daqui, sai daqui, você vai me deixando louco. Assim mesmo. O importante é o resultado no final, está bonito e impecável na avenida. Menina, olha, muito obrigada, infelizmente nosso programa está acabando, queria agradecer a participação de vocês, desejar muita sorte, que vocês arrasem nos seus desfiles e a gente se vê no carnaval. Muito obrigada. É, já temos que estarmos lá, gente, todo mundo ligadinho nos desfiles, hein? E dia 22, hein? É isso. E se você quiser rever esse programa, acesse www.alerge.rj.gov.br. O Alerge Debate fica por aqui. Até a próxima. TV Alerge, o canal do povo.